Disse aqui mais cedo que fiquei muito impressionado como mesmo tendo Robert Whitaker vs Kelvin Gastlon à disposição, a comunidade do MMA caiu de joelhos e ficou completamente vidrada no sábado à noite em Ben Askren vs Jake Paul. Ou seja, preteriu uma luta de MMA entre dois dos melhores pesos médios do mundo pra ver um wrestler aposentado há dois anos que operou o quadril há três meses boxear um digital influencer. Tanto que a primeira pergunta feita pro Robert Whitaker depois do Fight Night em Las Vegas foi pra ele comentar o resultado dessa luta. E qual seria o motivo desse fenômeno? O de sempre. Carisma, personalidades e boas narrativas criadas suplantando a técnica. Não tem como ilustrar melhor do que isso. Emoções venderão sempre mais do que single legs executados com perfeição. Entendam isso de uma vez por todas. E o menino Jake Paul, que virou celebridade primeiro atuando num seriado da Disney e depois fazendo vlogs, desafios e vídeos de lifestyle no YouTube, aos 24 anos, entendeu como a banda toca melhor do que 99,9% dos profissionais envolvidos em esportes de combate. Pra quem não sabe da história, ele é o irmão mais novo do Logan Paul, um dos maiores youtubers e podcasters dos Estados Unidos. Logan Paul e KSI, o maior youtuber da Inglaterra, fariam uma luta de boxe. E aí, como o KSI tem um irmão mais novo, também youtuber, o Jake acabou entrando de gaiato nessa história. Só que todos esses caras estavam fazendo pela oportunidade, pelos views, pelo engajamento, hype, né? E de todos eles, o único que gostou de verdade de treinar boxe foi o Jake. Então ele acabou botando a academia na rotina e nos três últimos anos, de fato, treinou diariamente. E claro, aproveitou pra gerar mais views, conteúdo e grana. Pela popularidade que tem, quando o Mike Tyson anunciou o retorno, perguntaram a ele se ele enfrentaria outro famoso qualquer. Ele não só topou, como nocauteou o ex-jogador de basquete Nate Robinson, né? Que não tinha qualquer experiência com boxe também. O pay-per-view foi um grande sucesso, o nocaute viralizou e o cara se empolgou. Não só ele, mas também a Thriller, empresa que tá realizando esses eventos de boxe, empresários, etc. Mas e aí, qual é o próximo passo pra dar peso à jornada, encorpar a narrativa e tirar mais leite dessa vaca? Antes, tenham em mente a persona, o apelido do Jake é Menino Problema. E tem fama de brigar na rua, é ostentador, falastrão, né? Cheio de marra, metido, e amigo de rappers, esse tipo de coisa. E esse perfil jovem, rico, boa pinta, confiante, que não faz meia culpa, é esbanjador, é historicamente o perfil que o público sintoniza pra ver se lascar. Então a lógica era, pegou um youtuber, depois pegou um atleta, e agora vamos pensar um lutador para enfrentá-lo. Antes de qualquer coisa, pra não parecer que tô mijando no garoto, vamos aos créditos, porque ele merece. Além de inteligente, como já citei, ele é natural, ele de fato é bom de boxe pra quem treina há três anos. Jake é fisicamente prendado, é forte, rápido, tempante. Aliás, ele e o irmão são atletas desde criança, né? Só faziam outros esportes. É competitivo e ainda por cima tem uma baita força de vontade, porque sendo jovem, multimilionário, famoso, morando em Los Angeles, há muitas e muitas distrações e ofertas dificílimas de serem recusadas. E vocês, homens de 18 a 35 anos, sabem do que eu tô falando. Ele não precisaria tomar soco na cara todo dia e se sujeitar a esse tipo de pressão. E o cara tá de fato treinando boxe que nem um maníaco há três anos. Virou prioridade na vida dele. Ele até se mudou pra Flórida pra ter menos distrações. Ele tem condição de lutar por um cinturão mundial? Não. Ele iria bem contra um striker de elite do MMA? Também não. Jake sequer tem condição de lutar com outro pugilista que tenha as mesmas três lutas profissionais que ele. E por que digo isso? Porque um cara com três lutas profissionais não treina há apenas três anos. Treina há dez, quinze. Por exemplo, Habib Nurmagomedov estreou no MMA com 19 anos. Ele começou a treinar do zero com 16? Não. Ele começou com três, quatro fazendo wrestling com o urso. E aí vem o brilhantismo da escolha do adversário. Aonde o Jake pode achar um lutador profissional que seja conhecido, tenha uma base de fãs, não seja um Zé das Coves qualquer, anônimo, com cartão negativo, e principalmente que ele possa vencer. Entendam bem, só existe Mohamed Ali por causa do Joe Frazier. John Jones vai fazer mais dinheiro pra lutar com o Francis enganou do que fez contra o Anthony Smith por um motivo. Massacre não vende. Jake Paul contra Floyd Mayweather ou Jake Paul contra o vagabundo da esquina não dá. Agora, suspense, curiosidade e equilíbrio sim. Ele só iria encontrar alguém com esse perfil no MMA. Que hoje, globalmente, é sim maior do que o boxe. O boxe ainda tem as suas estrelas cadentes, mas a base de fãs do MMA, principalmente nos Estados Unidos, é monstruosa e engajada. E nesse caso, a mão de obra é qualificada, porque por uma questão de tempo e multidisciplinaridade, nos últimos anos, ninguém pôde se dedicar tanto ao boxe quanto ele. Aí pinta a dúvida. Será que um lutador de MMA que precisa treinar wrestling e jiu-jitsu consegue bater uma celebridade dedicada ao boxe por três anos? A resposta é, claro, depende do lutador. Jake Paul teria qualquer chance contra o Israel Adesanya? Mas e contra o Demi Amaya no boxe? São dois lutadores tops do UFC que lutaram por cinturões do mundo e ocupam mais ou menos a mesma faixa de peso. Para quem não acompanha de perto, a narrativa é essa. O tiro em Ben Askren, então, é digno de sniper. Ressler com uma das piores trocações já vistas no MMA, que boxeava basicamente só para se aproximar e tentar a queda. Aposentado há mais de dois anos e que nesse período não fez uma manopla sequer, muito menor fisicamente. A gente viu a comparação nas encaradas 12 anos mais velho e principalmente que há três meses passou por uma delicadíssima cirurgia no quadril. A verdade é que o Askren estava completamente fora de forma. Essa cirurgia encerra carreiras. Olha o Gustavo Kirten, o Guga, por exemplo. Ainda assim, achei que o cara, por ter uma década de MMA e ser um dos maiores competidores que o esporte já viu, pudesse fazer o serviço. A narrativa, então, me pegou. Fiquei curioso. Não só a mim. Dana White, que sempre odiou o Askren, o elegeu como campeão, o representante do MMA. E não só disse que apostaria um milhão de dólares nele, mas conseguiu fazer com que o Freddie Roach, treinador do Manny Pacquiao, o preparasse. E o que a gente viu ali, um nocaute em pouco mais de um minuto, pra mim, não foi uma grande diferença técnica ou algo do tipo. E sim uma diferença física. O cara 12 anos mais jovem, compenetrado há três anos, maior, com alcance superior, estava mais rápido, explosivo e pegando mais duro. Askren, inclusive, disse várias vezes essa semana que perderia o primeiro round. O plano era, depois disso, encurtar a distância, prender o Jake Paul no clinch, pra ir com o tempo trabalhar o corpo, fazer aquele boxe sujo ali, perto do clinch, e cansar os braços do garoto, que não tem tanto lastro de competição. Acontece que no primeiro jab direto, o Ben caiu. Ficou atordoado, é verdade, mas acho que dava pra continuar. Pra mim, então, o juizão interrompeu precipitadamente, ouviu o argumento de que ele considerou que era a primeira luta de boxe do Askren, e como não entendo tanto da nobre arte assim, prefiro não contra-argumentar. Askren, então, botou um milhão de dólares no bolso, de longe a maior bolsa da sua carreira, e anunciou que nunca mais vai lutar. A partir de agora, ele só faz podcast e treina crianças e adolescentes no wrestling. E assim, é complicado sentir pena de um cara que acabou de botar quase seis milhões de reais no bolso, mas eu sinto um pouco de pena que pra um bicampeão da primeira divisão da NCAA, sexto colocado nos Jogos Olímpicos, no wrestling estilo livre, uma das modalidades mais difíceis do mundo, campeão invicto do Bellator, campeão invicto do One FC, que bateu caras como Douglas Lima, atual campeão do Bellator, Koreskov, ex-campeão do Bellator, Rob Lawler, ex-campeão do UFC, acaba virando piada de salão. Mas não tem jeito, esse esporte é do tipo, o que você fez por mim ultimamente, você é tão bom quanto a sua última luta. E no subconsciente coletivo, só vai pipocar a joelhada de 5 segundos do Askren e o nocautão do YouTuber. Quanto ao Jake, o cara achou o verdadeiro mapa do tesouro. A bolsa do Askren e a notoriedade dessa luta vai atiçar muitos e muitos outros lutadores de MMA em condição mais ou menos parecida. Só pra vocês terem noção, não sei se é verdade, mas ele disse que a Thriller vendeu 1.3 milhão de pacotes pay-per-view, gerando 65 milhões de dólares. Pra ter uma ideia, seria o quinto maior pay-per-view da história do UFC. E sendo bem conservador aqui, imaginando que o custo de publicidade foi alto, o custo de produção também, teve show do Justin Bieber, ainda pagou todas as outras bolsas do evento, se o menino botou 10 milhões de dólares no bolso, essa seria provavelmente a terceira ou a quarta maior bolsa da história do UFC. Dá pra dizer com certeza absoluta que Conor McGregor e Habib Nurmagomedov passaram dos oito dígitos. Eu suspeito que o Brock Lesnar também, mas é possível que ninguém mais. Nem Ronda Rousey, nem Jorge Sampierre, nem Anderson Silva, nem Nate Diaz, etc, etc. Só nas últimas horas, Jimmy Manoa, Chris Lieben, Phil Barone, Dylan Dennis e até BJ Penn pediram publicamente pra representar o MMA contra Jake Paul na próxima rodada. O menino Tyron Woodley, que tava no corner do Ben Askren, foi no vestiário, logo depois da luta, desafiar o Jake Paul também. pra tentar garantir uma vaguinha. Na coletiva de imprensa pós-luta, Jake foi esperto novamente, disse que não conhecia nenhum desses e desafiou o Conor McGregor, Nate Diaz e sacaneou o Dana White, foco nos grandes do MMA. Claro, ele sabe que não tem qualquer chance de enfrentá-los na próxima rodada, mas arrancar qualquer resposta desses traz ainda mais visibilidade e notoriedade no meio do MMA. Minha aposta é que seu próximo adversário terá o exato mesmo perfil de Ben Askren, um grappler que não seja muito forte na trocação. Chutaria o Dillon Dennis. Faixa preta de Marcelinho Garcia, bem popular nas redes sociais com milhões de seguidores, treinador de Conor McGregor e pra quem não lembra, foi o alvo da ira do Habib Nurmagomedov quando ele pulou a grade no UFC 229 e deu uma voadora no corner do McGregor. Era pra pegar o Dillon Dennis. De novo a narrativa, lutador profissional, já lutou no Bellator, mas a verdade é que o Dennis não tem nem 3 anos de boxe. O Jake Paul seria muito favorito aqui. E de desafio em desafio como esse assim, o que o cara vai fazer de dinheiro é piada. Mas não é só isso. O cara também tá ganhando tempo. Vai que de repente no final do ano que vem ele se anima e topa pegar, por exemplo, um Tyron Woodley da vida. Olha a narrativa aqui. Agora vou avançar e pegar um campeão do UFC. Ignorando, por exemplo, que o Woodley não tem mais contrato, é muito menor fisicamente do que o Jake Paul terá mais de 40 anos e já tá numa clara descendente. Aí um pouco mais pra frente, com 4, 5, 6 anos só de boxe, aí de repente ele já pode estar no nível de um cara razoável de trocação pro MMA. E mesmo que a gente descubra o contrário, que ele não é desse nível, uma derrota pra Conor McGregor, Nate Diaz ou até pro Floyd Mayweather, que adora esse tipo de exposição, botaria no bolso desse garoto, sei lá, 50, 80, 100 milhões de dólares. O menino é esperto e dizendo coisas do tipo sou o terror do MMA, apenas 3 ou 4 pessoas suportariam a pressão que eu suporto e ninguém vai me quebrar porque eu já sou o melhor do mundo. A gente vai sintonizar na próxima rodada e torcer pro adversário. E ele que faz muito bem o papel do vilão, do antagonista, se beneficia de tudo isso. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa derrota do MMA para o youtuber, né? Jake Paul versus Ben Asken. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, considerem virar membro do canal do Sexto Round para ajudar o nosso canal a crescer, a concorrer a 7 camisas nesse mês de abril e participar do nosso conteúdo clicando no botão azul aqui embaixo. E hoje mais cedo rolou também a resenha de Robert Whitaker versus Kelvin Gaston, a luta principal do Fight Night de ontem e você pode conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.